Parabéns, mas eu não caio, a matura é proteção Apanço, sonho e a noite iluminado E grito sem percanejar E rumo sem esforçar Pra guardar missão Quem me faz a fumaça do meu cigarro Cego, olho do soldado Que pensou em mim Com sorriso dentro de uma troca inteira Mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir O vale da cachaça esquishma Chorando na lavoura o sol como desinventar E o golpe do destino ex eu sinto, mas não caio É no corpo do meu papai O erro é no longo do meu carval O erro é no longo do meu carval Um bala bem, mas eu não falho Armadura é proteção Arranço sobre a noite iluminada Luto sem desanejar Corrubo sem disforçar A barrição Arranço de vaga Fumaça no meu cigarro Cego o olho do soldado Que pensou em mim Com um sorriso Deu na tropa inteira E aqui na dianteira Sombra vinha me seguir O gole da cachaça Esquimou Chorando na luta Ou sua corrente se quebrou E o golpe do destino Esse eu sinto, mas não vai É o golpe do meu cartão O rei é o golpe do meu cartão O rei é o golpe do meu cartão E o golpe do meu cartão O rei é o golpe do meu cartão E o golpe do meu cartão E o golpe do meu cartão O rei é 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 o golpe do meu cartão Obrigado.